Música A fila por pouco dobrava a quarteirão O eleitor, um atrás do outro, reclamando do sol forte e da longa espera Lógico, a gente tem que se proteger, né? Não sabia, senão tinha trago, deu um guarda-chuva, guarda-sol, aliás O sol está pegando fogo, mas tem que enfrentar Tem que estar machucando, o sol está machucando, mas não tem outra opção, né? O prazo é curto, a gente tem que resolver isso, então, ficar aqui mesmo É o único dia de fogo que eu tenho Eliana, por que você já veio duas vezes a quartório? Porque nós viemos cedo, isso eram oito horas da manhã e já estava cheio Aí eu falei, bom, então a gente vai voltar mais tarde, porque até então a parte da tarde seria melhor E, mas foi que nós chegamos aqui, isso aqui já estava igual um formigueiro Mas você já está na porta para entrar? É, praticamente, né? Mas aqui, olha o tempo Mas lá dentro tem que esperar mais, né? Tem que esperar muito mais Alcenir Almeida veio de Muniz Freire, mas quando viu a quantidade de pessoas Só Alcenir, o senhor veio de Muniz Freire e já está desistindo, por quê? Porque muita gente, e nem sei se vai ter senha para todos Eu vou para casa da minha mãe na Vila Rica, né? Aí eu vou ver se amanhã cedo chega aqui Por isso que eu vou, porque eu tenho que almoçar Mas amanhã vai madrugar? Amanhã eu vou tentar madrugar Nem os idosos foram poupados Dona Cida Alva, por que essa cara de desespero? É porque o sol está muito quente, né? E está demorando um pouco, né? E eu estou, a minha pressão é alta Correndo risco, né? Porque essa aí é a situação que é no nosso Brasil, né? Dentro do cartório, a cena não era diferente Só o clima era um pouco melhor Para quem não enfrentou esta Via Cruzes, é bom estar bem preparado Depois de passar quase o dia todo esperando aqui na porta do cartório eleitoral Para fazer o cadastro biométrico Só uma palavra define a opinião de quem está aqui Do eleitor Revolta e muita reclamação Não, porque aqui nós estamos desde 11 horas, entendeu? Isso aí é uma falta de consideração sobre o ser humano aí, ó Caramba aí, todo mundo com fome aí Desde as 11 horas, são que horas agora? Veio horas Quatro, três horas? Você vê Não tem tempo É muita revolta Muita revolta mesmo Como é que pode?